Música O Jornal da Proces mostra pra você tudo o que acontece na cidade e teve mais um trabalho bem feito da polícia militar no Jardim do Bosque onde o suspeito foi encontrado com 7 Eppendorfis com cocaína, 143 reais de dinheiro e um celular. Eu vou conversar com o Sargento Jesus Lima para mais informações. Sargento Jesus Lima, como que foi essa abordagem? O policial Marcelo e o Altair em patrulhamento suspeitou desse indivíduo conduzido um passate branco pelo Jardim do Popular e na averiguação aí constatou que o indivíduo estava com droga e dinheiro em seu poder. Não tinha o documento do veículo, com isso a gente deslocou até a residência com a autorização do pai dele e autorizou a nossa entrada e ao averiguar lá o local encontramos o cheque, dinheiro, né? Que está sendo apresentado aí também no DP. Quais serão os procedimentos depois disso? Ainda vai ser confirmado se vai ser tráfico de drogas, não é isso? Eu acabei de receber a informação que vai ser autuado em fragrante por tráfico de drogas, né? E o seu veículo será recolhido ao pátio. Obrigada, Sargento. Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Processo.